Fala galera, beleza pessoal? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram Samy Underline Fatal e se você quiser comprar alguma continha no The Tank Brasil ou vender Fala comigo no Insta, tá mano? E é isso, gente, a gente tá aqui na live quase 300 pessoas E vamos fazer uma recarga full graças ao Gustavo Coutinho que me enviou mais 300 reais hoje, mano A gente conversou sobre ele na live, Gustavo, tamo junto demais, salve especial pra você E é o que eu falei, mano, ó, não é nem pela, opa, 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 os cupons já chegaram na moderação, tá? Junto com missão nova, tá? Junto com missão nova Missão ativa, veio missão ativa, missão VIP, que bosta essa missão VIP, tá? Mas enfim, vamos lá Samy, a sua gente tá tão fácil, tá? Se o pai eu dou like, porra, vai ter que esperar o pai pra dar like, mano, que isso? Vamos lá então, vamos coletar as coisas aqui e vamos fazer uma recarguinha aqui já no nosso pico isso DTank Brasil.com.br Ó, a de 22k já foi, que é a da moderação, que a gente ganhou de salário Ok, vamos pegar as prêmios e agora vamos colocar a de 30, tá? Pra gente completar e pegar o resto dos itens Vamos lá, a de 30 vai ser patrocinada pelo nosso Gustavo Coutinho Vamos colocar direto aqui no nosso Nubank, ele já me enviou o Pix ontem Tosse pra mim? Vamos lá, gente, agora vai o mais novo de todo mundo 303 pessoas na live, mano, vocês são loucos, tamo junto demais, 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 demais Deixa eu vir aqui, se travar a live, mano, é por causa da recarga que eu tô fazendo aqui, tá? Já vou até tirar aqui do coisa, ó, vou até fechar aqui já pra não travar muito Ó, tô pagando o Pix aqui, tá vendo? Pix pago Dá pra ver na tela ou não dá? Pix pago, Pix pago, Pix pago Eita, não caiu o cupom Ixi, mano Pagando o Pix não caiu o cupom ainda, tá? Será que é porque eu fechei ali? E não podia fechar? Ai, ai, ai Ai, ai, mano, vou dar um pause aqui pra gente esperar os... Ó, pra esperar cair Eu vou relogar, na real, vamos relogar pra ver, vai Vai ser relogado até aquele bagulho lá de... Será que não ganha, mano? De tipo, 22k só Será, velho? É uma merda que eu tô fazendo E... não, eu acho que não já relogaste? Reloguei Eita, caralho Acho que não Acho que é só você bater 50k, mano Que ele reseta Porque aí dura um dia inteiro, dura 24 horas Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é, mano Fé em Deus Vai, vai travar live Cai a live quando eu faço isso Mano, não caiu os cupons, velho Gente, eu vou dar uma pausa aqui Vou tentar ver com o pessoal Olha o suporte rapidão, peraí Vou mandar um áudio pro suporte Galera, o Zoro falou que tem que ir em minhas compras E confirmar a compra, tá? Vamos fazer isso, então Eu acho que tem isso, mano Acho que, assim, vez ou outra se bugar A gente tem que fazer isso Mas é em compras aprovadas, Zoro Porque aqui não apareceu, ó Não foi aprovada, parece Será que é essa? Ah Seu pagamento foi aprovado Uhul, galerinha Muito obrigado, Zorito A live vai cair? Caiu, caiu, caiu Ah, mas caiu a live também, né? Ó, vou esperar aqui só pra A live voltar rapidão, gente Galera, voltamos aqui, então A live voltou lá, tudo certinho É porque, mano Quando eu abro o navegador A live cai, não sei porquê Enfim, vamos lá Completamos a emissão do VIP Completamos a emissão aqui Tudo que a gente vai colocar Um monte de coisa aqui na conta Vamos abrir tudo na conta ao vivo com vocês E valeu Salvezão pro Zoro, mano Valeu pela dica, tá? Valeu pela dica, mano Ou seja, gente Se o pix de você não cair na hora Vão lá em minhas compras E confirma a compra, tá? Ó, completamos tudo aqui Será que tem alguma missão aqui nova No evento ilimitado? Não, né? Não tem Vamos lá, vamos lá Aumenta seu micro Mano, meu microfone tá alto, pô Meu microfone tá alto, eu acho Eu acho, não tá não? Olha o tanto de XP, velho Ó, duas super-arma que a gente vai pegar Vamos abrir o XP primeiro? Aqui a gente tá 28 ainda, né? Ok Ó, ó o XPzão, mano Subindo aqui Ai, Deus Ai, Deus Galerinha, mano Ah, e ser mais nova e vai Não é possível, né, mano? Ó Vamos abrir as pérolas Defesa nível 4 Defesa nível 4 Mano, é ruim? Não é ruim não, tá ligado? Mas pô, podia vir um dano, né, mano? Podia vir um dano Ah, não vou Ah, não Não, mano Tirar defesa, será? Vamos, vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer agora Tem evento de coleta, gente? Vamos, já vamos pegar daqui a pouco, então Peraí Ataque, armadura Armadura, vou tirar armadura Vou deixar armadura ali Vou tirar defesa Não Eu prefiro tirar armadura Que eu não vou usar Ah, defesa tem aquele É, defesa pode usar em torneio e tal Ataque Ah, deixa assim mesmo Ok Vamos pegar, então, nossos pacotes de perto Tá gravando certinho? Tá, né? Ó, surpresa simples Vamos coletar É só pra mente hoje Então, já vai lá, tá, gente? Fazer Uh Cartinhas, mano Cartitas Cartitas, ok Ó, vamos abrir o baú de super Vamos só abrir o XP aqui E vamos abrir o baú de super Pra ver o que vem Essas super são ilimitadas, tá? Dá pra sortear depois Super sexto E super vento Eu acho que eles não botam outra coisa não Não é possível, pô Não é possível, não é possível Sem condição Isso aí é sem condição Vamos abrir essas cartinhas aqui E dá pra upar, eu acho, tá? Tem um broquinho lá que dá pra upar Vamos lá, gente Não, o broco Tamo fora e fiz o nível 1 já, pô Tamo fora e fiz o nível 1 Ai, 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 ai Será que dá pra upar essas cartinhas aqui? A gente tem bastante cartinhas, mano Deixa eu ver Ah, essa aqui não vai upar 1 quase Essa aqui Quase também Essa aqui vai upar Cartinha nível 10, pronto Cadê o trovão, papaié? Não veio, né, mano? Vamos lá, mano Vamos fazer essa evolução aqui já Vamos fazer esse up, né, mano? Vou 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 fazer Composição Mano Mano, muita composição Nível 5, tá? Pra gente é bom demais Porque aumenta FC, velho Ai, galera Galerations Vamos lá Sem enrolação, velho Sem enrolação Vamos na nossa roupinha Compôr de defesa Vou até colocar símbolo 25%, tá? Ó Defesa 1 já foi Sorte Eu vou colocar símbolo de 15% Ó 2 compôs mais 50% Já foi, mano Aqui agilidade Opa, mano Perfeito, velho 3 compôs, mano Já foi Chapeuzinho tá full 40% Vamos botar ataque Beleza, mano Caramba 4 composições mais 50% A gente consegue colocar, tá? 4 composições mais 50%, mano Opa 5 composições mais 50%, velho Que é isso? Tá indo bom essa composição aqui na conta, mano E cara Composição 50 é esse nome de FC e atributo, tá? Pra gente é muito bom Dá mais FC que 1 de cartinha, pô Ó Falhou tudo agora, mas nova é nosso Falhou tudo, mas nova é nosso, pô Eu vou colocar 3 nível 4 Mais 3 nível 4 3 nível 5 agora não tem pra onde correr, pô É nosso É nosso? Nossa, falhou, hein? É, para de falar, pô É agora? Aê! Porra! Sucesso, porra! Que isso, mano? Que susto! Achei que ia demorar pra te colocar esse negócio, mano Que isso? Vamos ver nosso FC, galerinha Vem nosso FC, galerinha Equipei, equipei Super dano, mano Super dano Mano! Olha isso, véi Ah, 26k 805 Não deu tanto porque é roupa, né, mano? Será que o chapéu não dá pra colocar, não, véi? Pois é, isso que eu vou tentar Acho que só a roupa Vamos tentar o chapéu Ah, dá pra abrir o edifício, tá? Eu acho que dá pra abrir o edifício, mano Acho que dá pra abrir o edifício, tá? Eu tô no edifício O edifício nível 2, mano, eu acho Ah, só a roupa Ó, vamos ver esse edifício aqui, mano Ah, não dá, não Dá, não Dá nada, pô Vê o que dá o chapéu Vamos pegar aquele prêmio de roupa também, tá? Botar só um, só um nozinho aqui Vamos em montagem Vê nosso chapéuzinho Ó A gente tá com mais de 50%, mano 59% pro Pro nosso Nosso coisa 2 Vamos lá Vamos ver o que vai vir aqui de bom Interupado Nossa roupa Ai, 32 brocos Uma nível 5 E dois XP 5, velho Agora arma, Samy Não tem arma 10, não, gente Coloca a perla de dano Já coloquei aqui, ó Super dano 3 Ah, não, é aqui Tô viajando Cara, 360 pessoas Agora a fusão Vamos pra fusão Vamos pra fusão, pô Fusão de arma É, vamos equipar as coisas agora Vamos lá Tem muita coisa pra fazer ainda, pô Terninho full 8 Aumentou um pouquinho de FC Bolha Com atributo Aumentou mais FC E o que que era mais Dragão a gente já tem A prática Verdade, ué Eu vou upar o ataque Quando o pai se ataque Que nível Ah, já upamos a prática hoje Upamos Alguém upando Não fui eu não Mas já usou Eu fui Da minha moderação Eu também acho, mano Que deveria Ah, tá Calma aí, calma aí Calma aí Nosso título Vou aumentar 2 de atributo Será que vale a pena? Ah, vale, vale, né Porque já botamos Aumenta 2, 4, 6, 8 Vamos lá Mano Quase 27k De FC, mano E vamos Pra fusão Vamos pra fusão Não tem jeito É agora É agora Vamos pra fusão Ai Deus Pô Que isso, véi Pô O frag de arma é Já botou o título O frag de arma, mano Salve Gustavo Coutinho Daqui na live, mano Tamo junto, véi Ai Mano Falha muito Pra tentar essa arma aqui Ó Vai ter 3 tentativas Da arma 7 do colar, mano 3 da arma 7 do colar Vamos fazer mais composição aqui Nossa Falhou 3 seguidas ali Ah, esquece, mano É agora Cara Falhou 3 seguidas De 89% É agora, pô Ah, não A gente fez um colar 38, gente Ah, agora vai, mano Porra, mano E aí Fizemos o 48 Fizemos o colar 48, mano Colar 48 A arminha falhou Colar 48, mano Colar 48 Colar 48, pai 27k 235 Porra 10k de life, mano Que é isso, velho Fizemos o colar 38 Um colar 48, mano Caralho Só faltou a Rupi Imagina se vai a arma, pô Que é isso, galera Que é isso, mano Na moral, na moral Um storyzão, bom Storyzão, storyzão, storyzão Galera, que é isso, mano Que live louca, velho Olha só Quase 400 pessoas Estamos juntos demais Demos sorte hoje, tá? Valeu Que é isso, mano Que é isso, mano Que live louca, velho Olha só Quase 400 pessoas Estamos juntos demais Demos sorte hoje, tá? Valeu Galera, velho Com isso, mano Ô, será que dá pra opar o Dom? Será que dá pra opar o Dom? Vamos tentar opar o Dom? Ver se aparece alguma coisa Acho que não, velho Ah, não Nossa Que é isso, mano Colar 48 Colar 38 e cola 48 Eu já vi só, velho Mano, pra desativar a música do Lausher Tu vai aqui, ó Botão direito Mixer de volume Aí você vai em System 32 E muta Tá vendo aqui, ó Deixa o mutado, tá vendo? Só fazer isso Mano, vamos ver aqui Aquela missão de Aqui, ó Isso aqui, ó Opa Pegar mais pedra Que é isso, mano Na moral, velho Vamos fazer um BA? Vamos fazer um BA? Um BAzinho? Um BAzito? Cadê um Mega? Pô, cadê dois Mega? Mano, a gente começou com 30 nível 5 E tamo com 30 nível 5, pô Que é isso, papai? Vou fazer um BAzinho, mano Caralho, mano Colar 48, velho Tudo que a gente precisava, velho Nossa Eu ganhei um Oi? Não vai porque a gente tá focado em Em upar habilidade, pô A habilidade 7 Por causa do Paul Que tem que tirar o Paul, tá ligado? Aí falta mais 80k de contra Acho que amanhã a gente consegue Reloga? Vamos relogar e vamos fazer um BAzinho, vai Ô, cadê os Mega, mano? Ô, 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 ô Os Mega? Vamos um BA? Vamos um BA, vamos um BA Ó, já falei com o Mega e falei com o Cronan Vamos um BA Pode ir pra chapéu? Pode ir pra chapéu? Pera aí, gente Pera aí, vou relogar Galerinha, vamos passar um BA aqui, mano Quando a gente vai no final do 4 estágio Se a gente passar Eu vou mostrar pra vocês, tá? Tamo junto, já voltamos aí Galerinha, começamos aqui o BA Já voltamos aí pra ver o que que deu Tá gravando esse final? Gente, ó Eu tô gravando esse final, mano Porque tá muito emocionante, velho A gente tá com muito medo de não passar Mas eu acho que vai, velho Acho que vai Mano Estamos com quase 400 pessoas na live Só pra ver esse BA E vai ser padrão, tá? Dia de fusão Dia de up E a gente BAzão depois Que isso, mano Ah, mas vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Tudo isso pra pegar gold Imagina se vem gold, mano Fica louco Olha isso, velho Quase que eu levo as duas As duas bombinhas, já Salve, Raul de Ney Tamo junto, Raul de Ney Ferreira Nóis Pô, se não vier 3 bumerangas Eu já vou ficar louco, tá? Pela emoção aqui É... Você é louco, velho Se eu tivesse... Se eu tivesse... Perdi o que eu ia falar Se tivesse... Problema de coração Estaria morto, já E os drops, como tá? A gente vai descobrir agora, pô Porque tá mais difícil Tem que ter melhor drop também, né? Não é pra dificultar o drop E... E vir essas merda que vocês falaram De gold, pô Gold eu fico louco Cara, meu Trovão tá gritando Tudo que ele não gritou A vida inteira Gente, eu dei 4 explosões seguidas Pô, achei que tava bugado, pô Que isso Galera que estiver chegando na live, mano Deixa o nosso like aí, ó E galera do vídeo também, mano Deixa o likezão aqui embaixo, tá? Se pegar, a área é minha Você é louco, Levi? É louco, Levi Só eu colar até agora, velho Meu Deus Ó, tudo só colar 24%, mano Ainda vai pular no outro lado Ah, vai passar Vai passar Galerinha, vamos aumentar esse like aí, pô Vocês tão entrando na live Não tá deixando o like, tá? Quanto você acha que Valerian Buma Se dropasse? 2 mil, mano 2 mil No torneio Não grita jamais Jamais, jamais, pô A palha vende no shopping, pô Não tem segredo Primeiro é que não gritou, mano Nem pulou aqui ainda É, ainda vai pular Mas só dá dano Mas só dá dano Galera, é o seguinte, ó Pra quem estiver vendo aqui no YouTube É, dica do BA Só usa dano Se você recuperar, vai perder o BA Não é pra usar A gente usou só um 300 cada um E ninguém usou dano Só o DJ usou uma vez Mas era só com medo que a gente estava ali Mas nem precisa, tá? É full dano do começo ao fim do BA Só isso Full dano Aí cada um fica nozinho em cada ponta O que você falou? Imagina, mano Não, passar vai, né? Passar vai Agora é o boomer que a gente vai pegar Ai, galera Agora já mata Nem precisa ir na bombinha, mano Vocês atacam de lá Que a gente já completa Cheguei um pouco tarde Sabe, Gabriel? Vai chegar bem no drop do BA, pô Tá suave E mandar mais um salve especial Novamente pro nosso Gustavo Coutinho, né, mano? Você tá louco Tá muito demais Mas tá bombinha, mas tá bombinha Acho que mata vocês aí Acho que não tinha Desse por cento, né? Vamos arriscar? Não precisa arriscar Agora na altura do campeonato, né, mano? Não, mas depois vai ficar dito lá Eita, errei Mano, pegou só a bombinha, velho Mano Olha eu fudendo com esse BA Acho que tirava dois Mas tá suave, ó Agora é seis Vamos lá Só bate, só bate, só bate Medo Quatrocento e uma pessoas na live, mano Tamo junto demais Já chega com likezão, cara E se você não for inscrito no nosso canal Seja bem-vindo E se inscreve aqui embaixo, tá, mano? É nóis Conteúdo não vai faltar todo dia Cara, que medo, mano Me selou, vagabundo Um por cento, Leandro É só Bater, vai pro braço Pra o braço É isso, amigos! Quatrocentos e dez pessoas Pra ver esse drop do nosso Nosso boomerzão Imagina, velho Ai, meu Deus Eu também vou esperar vocês abrirem Então ninguém vai abrir essa porra, não Ai, mano Ó, quem falou que não tá vindo um broco aí na instância Mano, drop bosta, tá? Drop bosta Muita emoção pra pouco drop Muita emoção pra pouco drop Muito obrigado às quatrocentos e vinte pessoas na live Muito obrigado, galera do YouTube Tamo junto demais Deixa o likezão aqui